Primordial, esse é o nome da caverna mais perigosa. Se você não acredita, é só olhar o tamanho de uma das criaturas que vive dentro dela. O nome dele é Tremorzilla, e eu acho que... Ok, ele tá virando na minha direção. Tá, eu não quero virar comida de dinossauro. Acho que é a hora de eu meter o pé nesse lugar e voltar pro barraco do que sei. Aqui é seguro, tem perigo não. Pra sobreviver nessa caverna, a primeira coisa que o livro de ajuda dele recomenda é a gente criar essa mega lança que parece ser muito forte. A gente usa dois estiques e as pedras que ficam na mesma caverna que a gente vai. Mas sabemos muito bem que só uma pequena lança não é o suficiente. Então olhando um pouco mais desse livro, eu descobri que tem um porrete primitivo, que é aquele negocinho que os homens das cavernas andavam pra bater. A gente vai fazer isso. Usando essa belezura, além de conseguir ficar vivo um pouco mais fácil lá dentro, a gente também consegue deixar as criaturas nocauteadas. Alguma dúvida que é perfeito fazer isso? Fala, meu parceiro! Opa, senhor bruxo, tudo bom? Vem fazer a magia? Tudo bem, senhor Uga-Buga. Gostei dessa, gostei dessa. Gostei da roupinha, mano. Gostei da roupinha, tá na moda. Cê curtiu? É a minha roupinha temática de Uga-Uga. A boa tá boa mesmo, mas enfim, te fala lá, eu vim cepidão. O que que tu já quer? Lá, véi, não chega nem... Não, nem pra me dar um boa noite e como é que cê tá. Eu achei que pedi nas coisas, né? Que isso, no jeito a roupinha, pô. Tudo, véi, tá leveirado então. O que que cê quer, véi? Fala aí. Então, eu queria uma coisa simples, uma name tag, cê tem? Uma name tag? Cê acredita que eu tenho uma, uma única name tag? Coisa linda, coisa maravilhosa. Assim, eu até poderia te dá-la de graça, mas o que acontece, sabe? A gente tá no início, então ninguém tem tanto item e tal, e eu tava precisando de umas coisinhas básicas. Se tu pudesse arrumar pra mim? Seria? É, os itens pra fazer uma mochila, que é linha, couro e baú, só isso. Mano, cê deu muita sorte, eu tenho 41 linha. Tá pega, tá pega, véi. E couro, eu tenho 4 das voquinhas que eu matei vindo pra cá. Tá louco, por que que cê tem 41 linha? Fiquei curioso agora. Bom, é que eu tava em busca de spawner, aí eu tinha que, né, passar por aranha, enfim. Faz sentido, não, faz sentido. Pronto. O baú eu vou ficar te devendo, mas... Ah, não, não, mas isso aí é tranquilo, pelo amor de Deus, eu não vou te comprar um baú, né, véi? Fechou então, viu? Eu acho que cê tá morando perto de mim, eu tô morando reto pra cá, ó, onde eu tô olhando. Cadê? Cê consegue mostrar mais ou menos? Porque só tem um portal ali na frente. Ó, venha, venha comigo, me siga. Tá, ó isso aqui, baú, tem o tamanho do camundonga aqui. Nossa, que bicho feio! Que bicho feio, cara! Queê? Nossa, tá louco. Por que que cê não pega ele pra ser teu pet? Não, cê pode ficar com cê, não tem problema. Deus, um livro. Se cê quiser ali, o José lindo. O José é feio, né? Ó, tem esse aqui na direita também. Nossa, não, vambora, vamo pra casa, vai, tá piorando. Tá vendo essa casa aqui na ilha? Tô, essa aqui é a tua casa, então? Essa é a minha residência, tá vendo? Bem pertinho. Então, eu arrisco dizer que tu foi uma das primeiras pessoas a ter uma casa pra morar, viu? Será que é mesmo? Eu também não vi outra pessoa fazendo casa, mas que... Ah, não, na verdade, sim, o Gil, você tem uma casa aqui perto. Eles têm uma, que eu não sei se tu percebeu, mas a maioria do pessoal tá morando igual eu, no ar. Não, eles têm. Pô, a casa deles eu acho que é o maior caminho, se duvidar, mano. Uai, depois eu vou dar uma passada lá, então. Bom saber que a gente tá morando perto, cara. Se tu precisar de algo, pode lá pedir pra mim. Fechou igualmente, mano, viu? Valeu pela name tag. Que é isso, tamo junto. Vou lá, viu? Falou. Eu pedi aqueles itens pra ele porque eu vou precisar de uma mochila o quanto antes. O meu inventário, ele sempre lota de coisas aleatórias. Vocês perceberam isso já, né? Já até aproveitei pra tirar essa árvore, porque no futuro é onde eu vou fazer a minha casa. Vai ser nesse lugar. Vejamos. Agora que a gente tem tudo, eu acho que dá pra fazer a nossa mochila. Se eu lembro bem, o craft era assim e o restante a gente colocava linha. Não, eu não sei o craft. Era o contrário. O couro ficava embaixo, aqui em cima, e o restante era de linha. Boa, gente. Temos a nossa primeira mochila. O espaço dela não é tão grande, mas ele é aumentável. A gente pode fazer upgrades com itens muito impossíveis de conseguir agora pra aumentá-la no futuro. Na realidade, que ela tem algumas evoluções que a gente pode fazer agora. Como a primeira, que era de ferro. A segunda, que era de ouro. E a última, que eu também já consigo fazer, que é a evolução de Dynamite. Só ficou faltando a de nederita, né? Mas não tem como fazer, porque, bem, né? Eu não tenho nederita. De resto, olha o tamanho do espaço dessa belezura. Vai servir por um tempo, né? Eu acho, pelo menos. Olha o tamanho disso. Olha a diferença de fazer as coisas com o inventário vazio. E se eu não tiver errado, a gente consegue equipar ela no nosso peitoral. Só que ela ficaria no lugar do peitoral, né? É, isso é um problema. Será que não dá pra colocar a mochila como se fosse um suporte? Dá sim, ó. Ela fica no slot de costas. Então é só pegar e colocar ela aqui. Olha lá, ela fica equipada. E mesmo assim, eu consigo pegar e ficar usando a armadura da mesma forma. Legal. Agora sim, a gente pode voltar pra cá. Deixa eu pegar o meu balde e deixar as coisas que a gente vai usar por segurança. Caso eu seja atacado, eu consigo fugir. Fiz até uma rota de subida pra gente conseguir voltar pra cá. Porque o primeiro item que a gente vai precisar são as pedras dessa caverna pra fazer a nossa lança. O meu maior problema é que eu não tô sozinho. Já tem um tremossauro ali embaixo. Se ele me ver, ele vai querer acabar com meus rossos. Deu pra pegar 23 calcários. Se eu não tiver errado, a gente usa ele pra fazer a nossa lança de calcário pra atacar as criaturas. Meu amigo, aquele tremossauro, ele é muito perigoso. Cês viram? Ele mordeu aquele pterodactyl e acabou com ele, tadinho. O bichinho não teve nem chance de correr. Como a lança é o primeiro item que a gente vai usar, eu não posso fazer pouquinho. É por isso que as duas coisas que a gente usa pra fazer ela, que é o graveto e o calcário, a gente vai ter que pegar em grande quantidade. Nada de coisa pouca. Ok, eu acho que bloco de calcário é uma coisa que a gente não vai precisar por agora. Eu meio que acabei com essa partinha inteira, mas deu pra gente pegar muito bloco. Que bicho que é isso aqui, gente? Será que dá pra bater nele? E quando eu bato, ele me ataca, ele explode. Mas agora eu fiquei curioso, o que acontece quando a gente mata esse bicho? Que tipo de coisa que ele dropa? Porque é dano, ele não dá tanto assim. Acabei. Deu alguma coisa? Não, nada. Deu só uma essência que eu nem uso, porque não é do meu mod. Mas nada acontece quando a gente acaba com esses bichos, eu vou ter que dar uma estudada depois. Nó, eu encontrei a primeira dungeon primitiva pra gente dar uma explorada. Ah, só que eu não tô sozinho. Tem aqueles Velociraptor que é muito chato, cara. Bom, eu tô pelo menos com uma espada legal, que dá pra gente matar eles. Legal, o primeiro já foi, mas ainda tem mais um. Eles querem que querem que vim. A única parte ruim de brigar com essas criaturinhas sem ter uma lança é que assim que a gente bate em um, ele chama a atenção de vários outros. E aí o negócio fica tenso pra brigar com eles. Mas deu bom. Vamos dar uma explorada nesse lugar, que tem chance da gente encontrar coisas boas, tá? Olha isso, as pegadas nas paredes. É sempre legal dar uma explorada aqui. Uh, trigo! Comida não é demais. Será que eu não vou encontrar nada de coisa primitiva? Tem um baú com várias peles resistência, algumas lanças, nugget de dinossauro e mais nugget de dinossauro. Esse é um dos alimentos que a gente consegue comer. Só que ele não é tão bom assim. Enquanto ele enche duas barras de fome, o nosso pão enche três. Na dúvida, eu vou pegar e é tudo. Aê, fiz a limpa nessa primeira parte. Não tem mais nada pra gente pegar aqui. Desse outro lado, tem baú com muito item e mais item. De tudo que a gente pegou, duas coisas são mega interessantes. A nossa árvore estrela e esse broto de samambaia. Eles têm uma utilidade muito bacana que a gente vai usar no futuro. Ok, eu também encontrei um anel de vinhas. Eu não sei o pra que ele serve. Eu quero até descobrir de qual mod que ele é. Ah, ele é do Hack Compact. É de outro mod. Tá, eu vou deixar ele ativo porque talvez ele me ajude com alguma coisa que eu não sei ainda. Eu até peguei uma roupa primordial, mas, né, assim, não compensa tanto usar ela, galera. Oxi, se bem que ela tem a mesma proteção de um capacete de diamante. Sabe o que dá pra fazer? Colocar ela por cima, ó. Eu vou ativá-la aqui e aí vai ficar aparecendo ela no lugar da roupa de diamante. Mas eu não tô usando ela, eu tô usando a roupa de diamante só. Bom, pra fazer o restante da lança que eu preciso, ficou faltando agora só madeira. Mas a gente vai pegar ela de uma forma um pouquinho diferente sem precisar do nosso machado. Porque existe um dinossauro específico que ele é domesticável. Eu tô falando desse bonitão aqui, ó. Quando a gente dá um alimento que ele gosta, ele vai pra árvore mais perto e ele quebra ela inteira. Agora que eu lembro que a gente tinha pego uma árvore estrela. Toda vez que eu seguro ela na mão, dá pra vocês verem que ele começa a me seguir, ó. Ele ama esse tipo de alimento. E a gente usa ela, inclusive, pra procriar eles. Dá pra criar um bebê de relicheiros. Que é o nome dele, mas eu não sei pronunciar. Lá vem mais um desse pequenininho. E rápido o bichinho é, viu? Bom, mas o que a gente precisa que ele faça é quebrar as árvores de uma forma um pouco mais legal. Pra isso a gente cria... Eles não cansam de atacar, não? Pra isso a gente cria uma sopa primordial. Que a gente usa árvore estrela, tigela e cauda de trilocares assada. Esses trilocares que eu falei é muito simples de encontrar. Porque em qualquer tipo de água que a gente vê, eles vão tá lá. Tipo aqui, ó. Já tem um trilocares. Se eu tivesse uma espada de loot, seria melhor. Conseguimos o primeiro. Mas eu precisava, era de dois, tá? Só um não dá certo, não. Será que nesse mar aqui vai ter um? Pelo azar, não tem. Nesse laguinho tem um tanto, né, gente? Tô feito, lucrei. Foi muito aqui agora, tá? Vamos acabar com eles um por um pra ver se eles me dropam. Esse não dropou. Oh, esse já dropou dois. Bom, já que eu já achei um tantinho, eu vou acabar com todos, né? Não sou bobo. Legal. No total, deu pra conseguir quatro cauda de trilocares. Mas eu que não vou ficar nessa caverna com o Tremossauros ali na frente querendo me matar. Eu vou voltar pra minha casa. Por que que não funcionou minha Herfstone? Herfstone, volta pra casa. Eu tô passando por apuros. Gente, ela não tá indo. Não quer voltar. Ferrou. Vamos ter que usar nossa Estone. Tem dois Tremossauros perto de mim. Por que que não tinha funcionado? Deixa eu clicar aqui na cama mais uma vez pra gente ver o porquê que não deu certo. Eu poderia ter morrido por aqueles dinossauros. Vamos lá. Teleporta. Não tá indo. A Herfstone parece que foi nerfada. Ela não tá funcionando. Agora que a gente pegou tudo, vamos colocar pra assar a nossa cauda de trilocares. Porque é ela que a gente consegue fazer a sopa. Eu só não tenho tanta árvore estrela igual eu queria ter. Mas a gente pode voltar depois lá e conseguir. Diferente dos outros, ela não é um item craftável. A gente só consegue pegando das árvores. Assou todos. Vou precisar criar algumas tigelas. Porque a gente não tem elas prontas. Deu pra fazer oito. Se eu não me engano, o craft era assim. Eu colocava a cauda em cima, a árvore estrela embaixo e a nossa tigela pra fazer uma sopa primordial e duas. Na teoria, assim que eu der a sopa pra ele, ele vai quebrar a árvore mais perto que tem, que é essa gigantesca. Eu só não vou deixar ele quebrar agora essa, porque tem isso aqui, ó. Isso aqui é aquelas folhinhas de estrelas que eu falei pra vocês. Se a gente quebrar, a gente consegue ela. Olha lá, ó. Pegamos uma árvore estrela. É, mas pelo que eu tô vendo, só tinha uma árvore estrela nessa árvore. Ah, tem outra ali, ó. Vem cá, garotona. Obrigado. Vamos ver agora se isso vai funcionar. Dei a sopinha, ele tá indo em direção à árvore mais perto. Olha pra essa aqui, ó. Olha pra grandona. Boa, isso. Vai pra ela, garotão. Ê, belezura. A forma mais fácil de conseguir pegar a árvore é essa. Se eu não tiver errado, depois que ele quebra a árvore pra gente, também tem chance de dropar essas árvores estrelas que a gente precisa pegar. Vai. Quebra. Será que ele tá com dificuldade? Madeira! Tá nada! Olha esse daqui. Um tanto de madeira, árvore estrela e tudo que a gente precisa, só com o nosso queridão me ajudando, sem eu fazer mais nada. Tá doida, começa muito mais dessa forma do que eu mesmo ficar quebrando madeira por madeira. Ué, gente, ele não para. Ele continua quebrando mais árvores? Olha isso aqui, ele quebrou outra aqui em cima. Ué, tá. Fazer uma farm com ele deve ser muito bom. Meu Deus, meu inventário tá lotando de madeira. Eu sabia que tava pra conseguir muito, mas desse jeito é exagerado já. É madeira demais pra dar e pra vender. Acho que ele tá indo quebrar outra, tá? Gente, ele tá doido. Ele virou agora o doido que quebra a árvore. Ele tá quebrando uma até da outra. E eu vou passar atrás só pegando, eu não sou bobo. E o homem não para, não para. Ele nunca cansa, tá? Esse aqui trabalha. Parou, agora ele parou. Ele não quebrou mais não. Então ele deve ter um limite. Ele deve quebrar de 4 a 5 árvores por vez. Que a gente dá a sopinha pra ele. Olha, eu acho que foi o suficiente de árvore. Eu posso voltar até aqui agora pra casa, pra gente ver o quanto de lança de calcário a gente vai conseguir fazer. Tudo que eu não vou usar, eu vou deixar guardado. E a gente vai pegar só as nossas madeiras. E eu vou transformar toda essa madeira, tudo em graveto. A gente vai criar mais tanta lança, mais tanta lança, cara. Que eu vou virar o verdadeiro homem das cavernas. Eu não vou ser o lobisomem pidão igual a Pandora. Agora eu sou o homem das cavernas. Ou melhor dizendo, o que sei das cavernas. Uga, uga. Ok, isso foi bem cringe. Nó! Dá até pra gente usar gravetos, galera. Pra gente fazer parkour por cima das coisas. Ô louco, fazer uma casa com isso aqui seria bem legal. Agora, pra fazer a nossa lança, eu vou ter que pegar os gravetos que a gente fez, o calcário. E vamos ver o quanto de lança essa brincadeira vai dar. Coloca um pack de cada. Já deu. Nossa senhora! Meu Deus, pera. É muita lança. Calma, não cabe tudo no inventário. Eu vou ter que guardar elas aqui dentro da minha mochila. Que daí quando eu precisar, eu já tenho um estoque grande delas. Foi. Com os calcário aqui sobrou, ainda dá pra fazer uma quantidade de lança. Eu vou fazer até acabar e não sobrar mais espaço. Isso vai ser uma coisa que a gente vai usar a série inteira. Então é bom ter uma quantidade alta. Acabou. Não tem mais calcário. Só que se a gente for ver, deu pra pegar muita lança, gente. Tá perfeito isso daqui. É só a gente deixar ela sempre guardada na mochila, porque assim que eu precisar, eu pego e aí a gente consegue arremessar em qualquer coisa. E ela também pega de volta. Isso é a melhor parte. E, gente, olha só quem tá molhando perto do meu barraco. Logo a Sky, rapaz. Ei, Sky, você tá igual eu, hein? Não fez casa até agora. Ah, você tá rindo? Você vai ver. Mais pra frente eu vou fazer. Agora eu não preciso disso de casa, não. Ô, minha filha, mas eu não tô te zoando. Acabei de falar que eu também não fiz casa. Ah, então a noite tá na mesma. Uai, pior que tá mesmo. Eu moro aqui perto, sabia? Eu moro aqui nessa reta, ó, perto de você. Você mora na caverna, né? Não, eu moro no ar, literalmente. Eu não tenho nada. Nossa senhora, você tem que dar um jeito de fazer uma casa, menino. Oxi, olha quem tá falando. Eu pelo menos não tenho parede, mas eu tenho onde ficar, uai. Mas eu também, uai. Eu tenho meus baúzinhos e tenho uma plantação. Ah, eu não tenho nem plantação. Bem que você podia dar uma comidinha pra mim, hein? Hum, deixa eu ver se tem algo aqui pra você. Pensa no teu caso. Sua sorte que eu tenho uma plantação de pão, ó. Toma aqui a metade pra você. Muito obrigada. Eu tava só com apenas um bife. Pronto, agora você tá salva. Se tu precisar de comida, ó, tem mais coisa aqui também. Essa comida aqui não é uma das melhores que tem, mas ela ajuda também, caso tu precisar. Nossa, é nugget? De dinossauro. Tá tudo isso aqui? Eu achei que só tinha na vida real, uai. Oxi, aonde que nugget de dinossauro existe na vida real, Sky? Tá doida? Não, existe nugget, bem. Ah, tá. Faz sentido, faz sentido. Mas tá, vamos, minha filha. Eu vou dar uma explorada aí, depois a gente conversa, viu? Ih, que legal, hein, essa mochilinha aí. Você gostou? Eu gostei. Por que você tá andando pra frente pra tal isso da hora? Tá com coceira? Tem a formiga te bordando? Tem a formiga aqui no meu bumbum. Tchau, fica com Deus. Agora, pra fazer o nosso porrete primitivo, que é uma arma muito mais forte que até mesmo a minha espada de cobre, a gente precisa encontrar é isso daqui, né? Esse aqui é literalmente o primeiro item que a gente precisa. Não, eu não tô brincando. A gente precisa dessa árvore, dessa mini árvore, pra fazer o nosso porrete. Além disso, a gente vai ter que descobrir agora aonde consegue super ossos. Porque se eu for olhar o nosso quest, dá pra ver que o osso pesado é o próximo item que a gente precisa. Tá, aqui fala que ele dropa dessa criatura, mas assim, eu acho que ela não consigo matar ainda não. Ali na frente tem uma espécie de osso. Será que é esse que a gente precisa pra fazer o nosso porrete? Calma, eu vou fazer o teste aqui agora. Deixa eu quebrar apenas um único dele pra fazer o teste. São blocos de ossos que viram farinha de ossos. Oficialmente, não é isso. Alguma chance de encontrar pelos baús? É, nenhuma. Pensa pro outro lado. Pelo menos a gente conseguiu alguns blocos de ossos. Isso aqui é muito importante pra nossa plantação. Eu dei uma olhada melhor e parece que aquele osso pesado, ele também dropa do nosso Relitiorus e também dropa do Trimorsaurus. Entre brigar contra um Trimorsaurus ou um Relotirus, qual que vocês acham que eu vou? Duvido de acertarem. O que é bem triste, porque aquela criaturinha, ela é muito dócil. Mas a gente vai ter que fazer essa atrocidade pra pegar o osso pesado dele. Se não fosse por isso, eu não ia fazer isso. De verdade, ele é muito fofo, cara. Ele só faz coisa pra ajudar a gente. É, tá bom que agora eu tô colocando em prática a lança que a gente fez. O dano dela não parece ser algo de outro mundo, mas ajuda. Tive que me livrar daqueles bichinhos pequenos que ele estava atrapalhando a batalha. Agora vem, Agoratão. Eu vou usar só a lança e você pra eu não ter risco de precisar chegar perto e morrer, porque você é muito forte. E eu sei da tua força. Será que só usando a nossa lança dá pra acabar com ele? Ele parece ser muito forte. Com a espada deu certo. Tá? O que ele dropou? Um super osso e uma carne enorme, chamada costeleta de dinossauro. Se não tiver errado, usando ela a gente consegue fazer... Não, ela precisaria estar assada. Dá pra gente assar e ela vira uma costeleta de dinossauro assada. Mas o que a gente queria realmente era o osso pesado e eu consegui pegar. Juntando ele com as duas cicadacas, a gente faz o nosso porrete primitivo com 9 de dano. É, e eu vou deixar a costeleta ameaçar, né? Vai que ela é boa pra comer. Mas a minha ideia não era só fazer esse porrete e ficar por isso mesmo. Porque até então ele tem 9 de dano. Não é uma coisa tão absurda. A espada jenderita dá 8. Ele tem 1 a mais de dano que ela. O que eu acho que dá pra fazer é a gente encantar esse porrete pra ele ficar mais forte ainda. Porque ele tem uma coisa que é muito boa. Eu vou fazer o teste nesse... Siri? Ó, a gente pula, bate e ele deixa a pessoa nocauteada. O dano é alto, ele dá 9 de dano, mas ele demora um pouquinho pra voltar. Mas só um ataque dele já é suficiente pra acabar com tudo. Ah lá, ó. Eu deixei meio que esse Siri nocauteado, ó. E se eu bater mais uma vez, a gente finaliza ele. Oxe, ele me dropou coco, gente. Que negócio que é esse? Ele ainda tá nocauteado pelo visto. Será que se eu bater mais uma vez, ele morre? E a gente consegue finalizar sem muita dificuldade. Porque a gente nocauteou ele na batalha, graças ao nosso porrete. Agora imagina essa belezura com os encantamentos mais fortes que a gente pode pegar. Até dá pra gente aposentar a nossa espada antiga, a de cobre. É, só que eu não vou jogar lá fora desse jeito, né? É, só que eu não vou jogar lá fora desse jeito.